Fala, fala garotinhos! Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bens. No vídeo de hoje, nós vamos relembrar algumas simulações bizarras que o futebol nos proporcionou nos últimos tempos. Vamos conferir essas pérolas? Bora, roda a vinheta e vamos! Começamos com esse lance do Lucas Fonseca com o Guerreiro, lá no jogo Bahia e Flamengo. Vamos ver? Agora nós temos o menino Ney, no jogo Brasil e Uruguai. Vamos conferir? Esse aqui é bizarro demais, garotinho. Lembra que o Vidal aprontou quando ele jogava lá na Juventus, no jogo Juventus-Real Madrid? É, garotinho, achou que era só o jogador que ia estar nessa lista? Se liga que o juiz fez quando o Luiz Fabiano partiu pra cima dele. É, cada lance mais engraçado que o outro. E pra fechar essa lista, nós temos esse lance ícone do Davison. Vamos ver? Comenta aí, garotinho, qual desses lances você achou mais bizarro? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e sempre lembre-se que a vida só gosta de quem gosta dela. Até a próxima!